Saudações, roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Waybardo. Eu sou o Eduardo e nesse vídeo eu quero fazer um vídeo que já foi feito ano passado, foi o início do canal, praticamente, que é aqueles tão famosos e famigerados, as tags do CD ou do vinil, onde a gente apresenta alguns itens das nossas coleções de acordo com uma lista. E é bem normal se fazer esse tipo de vídeo no início do ano, onde se apresenta os CDs do ano passado, o ano que se passou. Mas eu acabei me enrolando, eu fiz um roteiro que eu já mudei diversas vezes e hoje, então, decidi fazer com o roteiro mais atual. Devo dizer também que o que me motivou bastante foi os vídeos que os colegas fizeram. O Ricardo Selig no Collector Zoom, onde ele apresentou a versão dele da tag do CD. Em seguida, o Fábio no Audiorama também fez a versão dele. E a Dani, que ela fez também mostrando itens tanto de CD quanto de vinil, essa é uma tag que nasceu como uma tag do vinil. E, obviamente, alguns colecionadores que focam apenas em CDs acabam adaptando para os CDs. No meu caso, então, como alguns desses colegas, eu vou falar só de CDs, que é o que eu coleciono. Vou deixar aqui embaixo, se vocês quiserem ver os vídeos das tags, tanto do Ricardo quanto do Fábio, como da Dani, vocês podem acessar aqui embaixo. Vou deixar o link aqui para que vocês possam ver a versão deles. E vamos seguir, então, para o meu vídeo do CDTAG 2022. Algumas regras que eu utilizei para fazer, para responder esse questionário é... Eu só vou usar itens, CDs e álbuns que eu tenho na minha coleção. A primeira pergunta, então, o primeiro item dessa tag é... Álbum favorito comprado em 2021. Bom, e o item que eu escolhi, então, na verdade, o CD ou álbum, ele é de 2020, ele não foi lançado em 2021, não foi lançado no ano passado, foi lançado no retrasado. Mas já em 2020, foi o disco mais escutado no meu Spotify. E em 2021, ele também, junto com Inflames, foi o álbum mais escutado. E, claro, se eu escutei dois anos seguidos ele, tantas vezes assim, para ele estar entre os mais escutados, é óbvio que eu gostei muito do álbum. Mas eu só fui comprar ele em 2021. É o disco The Legend of the Twelve And Saints, do Trick or Treat. A banda, ela não é muito conhecida, diga-se de passagem. O Trick or Treat, ele começou com uma banda tributo de Halloween. O vocalista à frente da banda é o Alessandro Conte, que ficou mais famoso como vocalista do Luca Turilis Rhapsody. Hoje também está no Twilight Force e fez o Lione Conte, o projeto da Frontiers, onde eles juntam dois vocalistas e botaram Fabio Lione e Alessandro Conte. Mas tenho aqui, então, A Lenda dos Doze Santos. Esse é um disco que foi financiado pelos fãs, usaram alguma plataforma de financiamento. E ele é todo inspirado em Cavaleiros do Zodíaco. Então nós temos 14 faixas, onde tem uma introdução e uma música de uma outra, uma finalização de álbum. E todas as 12 faixas, no meio delas, representam um Cavaleiro de Ouro. Então, das 12 casas. E ficou muito bom o resultado final. Aqui um pouco do encarte. Cada música se chama o nome do golpe do Cavaleiro e está na ordem das 12 casas. Então a primeira música que referencia a Ares se chama Stardust Revolution. Temos aqui o mood de Ares. Mas seguindo, então, o Grande Chifre do Aldebaran de Touro. Outra dimensão do Gêmeos, Saga de Gêmeos. E por aí vai. Esse álbum aqui é muito bom. Principalmente para quem é bastante fã de Cavaleiros do Zodíaco. Então está aqui o meu álbum favorito, comprado em 2021. Vamos lá, então. Item número 2. Álbum do primeiro artista que eu vi ao vivo. Tá, eu vou dar uma trapaceada, então, nessa resposta. Porque o primeiro artista que eu vi ao vivo provavelmente foi alguma banda bem chinfrinha que tocou em alguma concha acústica de cidreira. Onde eu passei boa parte da minha infância e adolescência. E um dos primeiros shows que eu me recordo, assim, de ter ido foi um show do disco Paz e Amor. Foi um show do Nenhum de Nós, quando eu era também adolescente. Mas eu vou aplicar nessa resposta o primeiro artista de metal em que eu vi ao vivo. e que foi, assim, um estopim para que eu ficasse muito mais fã do estilo. Tá. E, por sinal, quando eu fui comprar o ingresso na loja saudosa Mad House, lá na Doutor Caxias, aqui de Porto Alegre, eu ainda ganhei o pôster do evento. Que foi, então, o show de duas bandas italianas, Vision Vine e Labirint, fazendo turnê conjunta. Aqui temos, então, eu ganhei de brinde o cartaz do evento. O show foi dia 21 de novembro. Tá. Foi na opinião. Estamos em grano, ingresso. Na época, eu paguei R$25. E temos, então, aqui os dois CDs, um de cada banda. Claro que eu não comprei na época, mas são os discos em que eles estavam fazendo a turnê de divulgação. O Labirint, que quem abriu o show estava divulgando Sons of a Thunder. Esse disco aqui, conceitual, bem interessante também. Não é o meu favorito, mas é um disco muito legal. A parte gráfica dele também eu acho muito interessante. Tem ótimas músicas aqui. E, em seguida, trocou dois ou três integrantes, porque a banda tinha os mesmos integrantes em vários instrumentos. E entrou, então, o Vision Vine, com o Fablione nos vocais. Aqui o meu CD, autografado pelo grande Fábio. Apresento aqui, então, os dois discos de turnê deles. Item 3. Álbum de uma dupla. Tá, então, eu também vou focar mais na minha coleção de metal, porque quando criança eu tinha bastante vinil do Titãozinho Chororó, que seria uma dupla bem legal de apresentar. Vou apresentar, então, uma dupla que fez, assim, um boom muito grande nessa época. Até porque uma das bandas de power metal que mais me encantaram foi o Blind Guardian. E eu achei muito interessante o projeto Demons & Wizards. Aqui está, então, o CD do Demons & Wizards. Em que juntou tanto o vocalista Hans Kirsch, do Blind Guardian, quanto o guitarrista John Schaffer, do Ice and the Earth. Quando saiu o CD, foi um dos primeiros... Acho que foi o primeiro CD que eu comprei online na loja da Som Livre. Lembro que não foi essa versão aqui. Comprei uma versão acrílica que depois acabei fazendo umas trocas e, posterior, comprei essa versão aqui muito legal. Versão de jpec aqui que abre aqui o violinista junto às crianças. E esse álbum aqui é muito bom. Power metal, foda demais, diga-se de passagem. Está aqui, então, uma dupla que, infelizmente, não é mais uma dupla, né? O John Schaffer bloqueou lá com questões de políticas e o Hans Kirsch já deu um fim ao projeto. Mas está aqui, então, este que é o melhor disco dos três discos lançados pelo Demons and Wizards. Próximo item, então, é um álbum conceitual. Vou apresentar os meus conterrâneos, que também já fiz um vídeo, um debate muito legal, tanto com o Fábio, quanto com a Dani, quanto com o Pablo do Nerd Metal, no canal do Hey Culture, lá o nosso grupo Have Sword. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam ver também. E, nesse debate, a gente falou sobre álbuns conceituais e o álbum que eu trouxe foi, então, o dos meus vizinhos aqui de Porto Alegre, a banda Angar com o The Reason of Your Conviction. Esse álbum aqui foi uma grande oportunidade para a banda. O Nando Fernandes entrou com tudo na banda, se encaixou demais, principalmente com a sonoridade do som. O álbum conta a história, né? Sobre um protagonista que ele começa a ter várias dúvidas em relação à sua vivência. começa a pensar sobre matar uma pessoa próxima dele, que pode ser a pessoa que ele ama ou não, aí vai da interpretação pessoal. E o álbum, ele acaba discorrendo muito, assim, dessa situação do protagonista em deixar a vida comum dele e abraçar um lado mais dark, né? E virar, então, um serial killer ou um psicopata. É um disco bem legal, ele é bastante pesado, bastante técnico, e, com certeza, o melhor disco do Angar, na minha opinião. Fica aqui, então, o álbum conceitual, o The Reason of Your Conviction, do Angar. Próximo item, então, o item 5, um álbum ainda lacrado, e eu ainda tenho alguns álbuns lacrados aqui no meio, e o mais legal é que o álbum que eu achei é de uma banda que eu gosto muito, já gostei mais, se diga-se de passagem. O começo de carreira dessa banda é espetacular, até o quarto álbum, eu acho muito bom. E a partir desse álbum que eles começaram a me perder, começou a me desinteressar um pouco, a banda é o Hammerfall, e esse álbum aqui é o True Sheld. Esse é o sexto álbum de estúdio da banda, ele é de 2006, e ele é o último com o Stefan Elmigreen na guitarra e com o Magnus Rosseyn no baixo, depois entra o o Frederick Larsson e o Pontus Norgrin. Então tá aqui Hammerfall com o True Sheld, um álbum ainda lacrado. O próximo item então, o item 6, é uma banda ou artista que conheceu em 2021. E eu vou dizer, essa banda aqui eu também já apresentei no vídeo do do Ricardo Selig, né, sobre os melhores álbuns de 2021. Vou botar o link aqui embaixo se alguém quiser ver, não só a minha opinião, mas como de diversos outros colecionadores quanto a qual foi o melhor álbum de 2021. Claro, muitos são os álbuns bons lançados em 2021, mas esse é um que me surpreendeu bastante, o álbum então que eu selecionei para esse item 6, uma banda ou artista que eu conheci em 2021, é a banda Spectra com o álbum Overload. E o interessante é que eu conheci, mas não conheci, diga-se de passagem. Porque o Spectra é quase que a formação inteira do Tempest, uma banda de AOR, Hard Rock, Metal Melódico. E em 2021 é lançado então esse álbum, me surpreendeu muito, composições muito boas, os músicos envolvidos aqui são muito bons também, diga-se de passagem. AOR bom pra caramba, aqueles rock de arena com refrões super pegajosos. Recomendo quem não conhece conhecer, quem gosta de Tempest também, vem escutar isso aqui que não vai se arrepender. O item número 7, então, próximo item da nossa lista, um álbum ao vivo. Eu não tenho muitos álbuns ao vivo na minha coleção, tenho alguns, não muitos, acho que não é uma grande porcentagem da minha coleção, mas tem alguns álbuns no início da minha coleção que foram muito legais e eu escutei pra caramba. Poderia citar alguns bem interessantes como Halloween, Blind Guardian, Edgai, mas o que eu quis trazer pra vocês e talvez o álbum ao vivo que eu mais gosto da minha coleção, talvez, é Maniacs in Japan do Viper. Esse álbum aqui foi lançado em 93 após o Evolution, então, o André Matos já não fazia mais parte da banda, o Pitch Passarel já tinha assumido os vocais e eles estavam na turnê do Evolution que é um disco muito bom de gás de passagem. O setlist é muito bacana mesmo, tem espaço pra covers também, covers bem inusitados, Não Quero Dinheiro do Tim Maia, tem I Wanna Be Cedated do Ramones, cara, um álbum muito bacana, pena que não tem nenhum registro ao vivo oficial, mas um disco ao vivo que eu curti pra caramba ouvir, aqui a fotinha dos rapazes ainda bem jovens, e com certeza se você tiver a oportunidade de escutar esse álbum, acho que vai ser muito divertido, a parte em que eles começam a falar em português e cantam Tim Maia, eu acho que é o maior momento do CD aqui na minha opinião. O item 8, então, uma banda de outro continente que você ouve. Eu parafraseando o que foi dito por todos os outros participantes que fizeram os outros vídeos, como a gente mora no Brasil, a gente acaba escutando muita coisa de outros continentes, mas eu tentei trazer então uma banda mais inusitada, tentar sair um pouco da Europa ali, que é o berço do metal como um todo, e eu trouxe então uma banda asiática, uma banda do Japão, e essa banda é o Wizards Hymn, o disco é Hymn, então uma banda japonesa de power metal, em alguns momentos lembra até um pouco o Stratovários, em outros momentos me remeteu bastante ao Dark More na época da Elisa, é um som bem interessante, mas às vezes confuso de ouvir, a vocalista Kimiko Shirau tem um sotaque muito forte, então mesmo cantando em inglês, às vezes soa um negócio meio japonês, mas é uma curiosidade também, uma banda que poucas pessoas conhecem, então apresento para vocês o Wizards Hymn, esse aqui é o primeiro álbum deles, de 2006, eles lançaram mais um álbum posterior, aí trocou a vocalista também, eu não ouvi, não sei se o japonês, se o sotaque está bem forte, como neste aqui, mas fica então a dica aqui de uma banda de um continente diferente, aqui da Ásia, banda japonesa Wizards Hymn. Próximo item, então, o número 9, uma banda punk ou New Wave? Bom, eu já levantei, acho que no último, no último tag do CD, eu não tenho, não tinha até então nada punk, não sou tão fã do punk, mas nos últimos tempos, deu tempo de eu encontrar uma banda que eu gosto, uma banda que sempre me agradou, que é Better Religion, então, uma banda de punk rock, eu gosto bastante do timbre de voz, do vocalista o Greg Graffin, essa é uma banda que tem umas melodias, umas músicas bem cativantes, e isso aqui é um best off, então, punk rock songs, ele tem 25 músicas, então, para quem não gosta tanto de punk, mas tem um certo apreço para essa banda, eu acho que isso aqui é uma ótima solução para ter uma gama de músicas legais, pegar uma época bem legal da carreira deles, aqui o Epic Ears, então, vai abranger uma época boa da carreira, para mim serve essa coletânea, e eu apresento aqui um item de punk rock, Better Religion, com punk rock songs. Próximo item aqui, o item 10, um best off ou coletânea, eu podia apresentar o do Better Religion aqui também, mas tem uma banda que eu gosto bastante, uma banda de rock que acaba indo mais para o lado pop, principalmente no final da carreira, mas que, por sinal, tem uma das melhores músicas de rock de todos os tempos, na minha opinião, e eu estou falando de The Cranberries, banda irlandesa, e a música, para quem está curioso, é Zumbis, eu acho essa música uma das obras de arte, assim, do rock, gosto muito da voz da Dolores cantando, infelizmente também foi uma perda recente para o rock, e nesse álbum aqui, nessa coletânea, tem 20 músicas, então são 20 faixas, assim, que pegam o melhor da carreira deles, e aí, óbvio, aquelas mais conhecidas da banda vão estar presentes, Dreams, Linger, Zumbi, Odds to the Family, Can't Be With You, Ridiculous Tops, Animal Instant, uma música que eu adoro deles também, Just My Imagination, mais popzinha, Stars, então aqui uma coletânea muito boa, acaba escutando uma boa parte da carreira deles, e claro, pega mais os medalhões, assim, de tocar em rádio, é o único álbum que eu tenho deles, mas para mim também sempre foi o suficiente, então uma coletânea aqui, o The Cranberries, o nome da coletânea é Stars, The Best Of 1992 a 2002, então pega aqui 10 anos de carreira da banda. Item 11, uma trilha sonora, bom, se discos ao vivo e coletâneas eu não tenho muito na minha coleção, trilhas sonoras eu tenho menos ainda, mas tem um filme que eu adoro, meu pai tinha o vinil dessa trilha sonora, a gente fez uma cópia em cassete, escutava direto no carro, é uma das melhores trilhas sonoras de um filme muito bom de vestir de passagem, tem um dos atores que eu mais gosto que é o Robbie Williams, o filme é Good Morning Vietnam, e a trilha sonora é fantástica, esse filme aqui ele é do final dos anos 80, e ele se passa nos anos 60, durante a guerra do Vietnã, em Saigon, a sinopse do filme é que um radialista vai pra uma base em Saigon pra tentar animar as tropas e começa a passar, começa a criar personagens, fazer alguns roteiros no rádio lá do exército, que fica tocando na base militar, e o filme é recheado então de rock dos anos 50, 60, pega uma nata assim do rock, Martha Reeves e The Van Delas, Beach Boys, Wayne Fontana, The Searchers, Castaways, James Brown, então uma trilha sonora que eu gosto muito mesmo, então bora, item 12, um presente que eu ganhei, a minha esposa, ela não é tanto do metal, mas tem algumas bandas que ela escuta com algum gosto, e foi Halloween, esse disco aqui, eu levei ela pra conhecer uma loja de metal aqui em Porto Alegre, a Zeppelin, e quando a gente estava lá dando uma olhada, ela se aproximou de mim com dois discos e pediu pra escolher um deles que ela ia me dar de presente, um era o Ao Vivo do Eluvitch e o outro era Keepers of the Seven Keys parte 1, um clássico do Power Metal, talvez, o primeiro álbum de Power Metal da história, essa aqui ainda é a versão argentina da Icarus, que é um disco duplo com alguns bonus tracks, mas aqui está o presente que a Carol me deu, o Keepers of the Seven Keys partindo o Halloween, presentão. Eu também não tenho tantos singles, não sou tão fã de ter o single, mas alguns itens eu fui atrás pra ter o single, e consegui então um bem raro, uma banda aqui de Porto Alegre também, e semana retrasada eu fui num show em que um dos guitarristas fundadores da banda estava tocando e eu consegui autografar ainda, foi muito legal ver a felicidade e a surpresa dele quando eu mostrei esse item pra autografar, então eu quero mostrar pra vocês o single de Human Mind da banda Fighter Lord aqui de Porto Alegre, aqui assinado pelo Renato Osório, temos duas faixas aqui, Human Mind, obviamente, porque o single se chama Human Mind, promo single, e o Daylight, que é uma música que é uma balada bem famosa deles, tenho aqui então este single aqui, bem raro, mais muito querida aqui na coleção, uma banda que eu gosto pra caramba, o item 14 então é uma sequência relacionada aos anos, então a ideia é uma sequência assim que eu apresente um álbum de 72, um de 82, um de 92, um de 2002, e um de 2012, em 72 eu dei uma trapaceada, porque eu não achei aqui nenhum CD de 72 na minha coleção, mas lá no discogs eu digitei o ano e apareceu então um item que tinha esse ano datado, mas era só de uma música, e como é uma coletânea, então eu vou dar essa trapaceada aqui, dia 72 eu vou apresentar o disco Elvis, 30 hits número 1, o 31 hits, uma coletânea aqui com 30 músicas, talvez as músicas mais famosas desse cantor de rock, e a música Burning In Love ela foi gravada em 72, então como essa música de 72 está aqui neste álbum, e é a faixa 29 e uma das minhas favoritas também do cantor, tá aqui então 72 com Elvis, mas para 82 eu já tenho aqui um item, e o álbum de 82 é o primeiro do Virgin Steel, auto-intitulado Virgin Steel 1, mas aqui está então o primeiro álbum dessa banda de heavy metal, David DeFiz, grande vocalista que na minha opinião foi se perdendo um pouco, mas ainda assim lançou ótimos discos, esse aqui é um deles então, de 82, de 92 então, uma outra banda de rock, saindo agora um pouco do metal também, mas que foi muito importante também em uma certa época da minha vida, escutei pra caramba, não só a banda, mas esse álbum, que é o Mental Jewry do Live, então o de 92, aqui tem umas músicas muito legais, mas uma das minhas favoritas é a banda The Beauty of Grey, então álbum de 92, essa banda aqui de rock alternativo, esse é o primeiro disco da banda, na minha opinião vai melhorando, aqui é muito bom, mas aí tem questões também de entrosamento, de qualidade, de produção, mas ainda assim é um álbum muito legal, tá aqui então Live com Mental Jewry. de 2002 um disco também que foi bem importante pro meu gosto musical, já citei várias vezes e já relatei o fato de que eu nunca fui grandes fãs de prog metal quando eu comecei a escutar metal, mas esse aqui foi um dos álbuns que me fez gostar de prog, é um projeto, então uma rock ópera, o disco é Genius, parte 1, do Daniele Liverani, guitarrista, tecladista, baixista, compositor, esse disco aqui é muito bacana, tem participações muito legais, Mark Bowles, Lana Lane, Daniel Gidelaw, Chris Botelda, Joey Vanna, John Atom, Steve Walsh, Oliver Hartman, disco de 2002, depois tem duas continuações, não lembro exatamente os anos, mas termina na parte 3, pra mim, esse aqui é o primeiro ou o melhor dos 3 de Gostos de Passagem, então tá aqui um álbum de 2002. E pra encerrar a sequência, um disco de 2012, um disco muito bom, power metal, foda, diga-se de passagem, uma banda italiana, olha os italianos voltando aqui, uma banda italiana que eu gosto pra caramba, gosto mesmo, desde o primeiro disco eu sou fãzão dos caras, o disco de 2012, então, é When Lightning Strikes, do Drakkar, banda italiana de power metal, os caras, assim, ó, vestem a camiseta do Geek, fazem músicas inspiradas em diversos elementos da cultura pop, já cantaram sobre diversos personagens de quadrinhos, mangá, livros, literatura, eles estão relançando agora esse ano a versão de aniversário de 10 anos, então remasterizada, então quem se interessar em conhecer, pode conhecer tanto a versão, a primeira versão de 2012, quanto a versão atual de 2022, mas igual, eu gosto muito da discografia inteira da banda, mas acho que aqui eles estão com o melhor entrosamento de banda também, a partir daqui, álbum de 2012, Drakkar, When Lightning Strikes. Item 15, um álbum que fez você sair da sua zona de conforto. Bom, diversos foram os álbuns que me fizeram sair da minha zona de conforto, até porque no início eu era aquele metaleiro, né, dizão que só queria power metal com focais agudos, como eu disse, né, o Genius foi um desses, mas eu quis trazer então um álbum de 2000, que com certeza já teve um impacto muito grande pra que eu começasse a aceitar outros tipos de vocais, se não aquele vocal do melódico, onde os vocalistas cantavam com coros, seguravam a nota por muito tempo. É interessante, né, o impacto que ele teve porque ali por volta de 2000, eu escutava muito power metal, obviamente, como eu acabei de falar, mas essa banda aqui, além de ter um som muito melódico, tinha um vocal rasgadão, né, um metal, um black metal melódico, por assim dizer. O disco é Follow the Ripper do Children of Bottom, um terceiro álbum de estúdio da banda, e com esse disco aqui, o instrumental era muito bom mesmo, lembrava muito sonata artica, muitos tratovários, e me fez gostar do vocal rasgado, o Harsh Vocals, foi o primeiro álbum da banda que eu escutei, na minha opinião, o melhor álbum da banda até o Roger ainda, tem aqui alguns bonus track, tem três bonus track, uma delas até é o cover de Aces High, mas então, esse álbum aqui me ajudou bastante a sair um pouco, né, do vocal limpo, e começar a entender e até gostar de um vocal mais rasgado, diferente, e posteriormente, depois acabei conhecendo o Jim Borg, Creed of Filth, e aí a bola de neve só cresceu. Então, Children of Bottom aqui fez eu ampliar minha zona de conforto. Item 16, uma compra que deu muito orgulho em 2021. bom, além da compra do Trick or Treat sobre os Cavaleiros Zodíaco, tem uma banda que eu vivo falando e é óbvio que eu não vou deixar de falar deles aqui e que eu senti muito orgulho, muito prazer de adquirir o disco, até porque eu ficava sentado esperando pra ter a discografia completa deles e uma hora eu, ah, quer saber, vamos atrás. E através do Discogs eu consegui completar a discografia e após anos, pensando em ter a discografia e não comprando, o primeiro álbum do Domine que eu adquiri foi o Ancient Spirit Rising, último disco da banda, que já faz um tempo que foi lançado, esse disco aqui é de 2007. Gosto muito desse disco, gosto muito dessa banda, muito da temática deles, eles falam sobre Orchid de Mimli Monnet e as aventuras em Tarnalorn, o Bande Guardia já falou sobre isso. Infelizmente, desde 2007, essa banda não lança nada novo, seguimos aqui esperando, com muita vontade de ouvir o som novo da banda, mas eles estão na ativa, esperamos que estejam bem pelo menos, mas aqui então foi um momento em que eu corri atrás, completei a discografia da banda e é um disco que eu sempre quis, é um disco que eu vou guardar sempre, com muito orgulho e muito carinho, uma das minhas bandas favoritas. No item 17, então, uma banda que você deixou passar até pouco tempo atrás, uma rápida história dessa banda. eu já tinha visto a capa do primeiro disco deles há muito tempo nas revistas especializadas, nas propagandas da Laser Company, Rocket Brigade. Nunca gostei da capa, nunca fui atrás, sabia que o Danny Loeb, que hoje está no Halloween, veio dessa banda, mas igualmente assim, nunca me interessei em conhecer a banda. Aí, numa compra que eu fiz ano passado, comprei alguns discos e muito barato, eu comprei o segundo disco da banda e comprei, deixei na estante ali, está lacrado ainda e recentemente, há umas semanas atrás, de repente um mês, dois meses, eu botei essa banda para tocar no Spotify enquanto eu estava organizando algumas coisas aqui em casa e eu gostei do som dos caras. Eu achei que era um som mais pesado, mais na linha daquele power metal direto, que remete um pouco ao power metal americano ou até mesmo um speed metal, mas o som dos caras é uma mistura de hard rock com power metal e por causa disso eu fui atrás do primeiro disco da banda. A banda é How Had Hex, o primeiro disco da banda de 2001, auto-intitulado, e o segundo disco da banda de 2003, Diary in Black, é o primeiro disco que eu tive deles e ainda está lacrado, vocês podem ver. Mas eu gostei tanto de ouvir esse disco aqui nas plataformas que aí eu fui atrás dos primeiros completei a discografia deles e com certeza isso aqui vai acabar rodando bastante no meu som. Convido também a quem tiver essa curiosidade de saber como é que é o som da banda, procure aí nas redes sociais, no YouTube ou vai atrás do CD. Esse CD que é muito fácil de achar em lojas, principalmente na internet. Esse aqui eu já tive uma certa dificuldade e quando achei eu tive que comprar para completar a discografia. E para encerrar então o nosso CD Tag 2021, a capa mais legal que saiu em 2021, nosso item 18 aqui da lista e fiz aqui uma pesquisa rápida achei muitas capas legais de 2021 fiquei até dividido em algumas mas eu lembrei de uma história que eu contei até aqui nos recebidos botar aqui o cardzinho em que eu comprei esse álbum aqui por causa da capa. Eu comentei alguma coisa como eu gostei tanto da capa desse álbum que eu torcia para o álbum ser bom para a banda ser legal que eu precisava ter esse álbum na minha coleção e de fato eu acabei conhecendo e acabei me apaixonando por essa banda o álbum é música da banda Sauron olha essa capa aqui coisa mais linda negócio místico aqui fantasioso uma criatura que lembra profano que por sinal é uma criatura que eu gosto para caramba vendo uma dançarina aqui que remete também a aquelas dançarinas de caixa de música oferecendo aqui uma chave um coração deve ter um contexto muito legal por trás dessa gravura mas essa capa aqui é apaixonante muito bonita muito bem feita trabalho do artista Daniel López acredito que seja espanhol assim como a nacionalidade da banda mas fica aqui então talvez a minha capa favorita de álbuns de 2021 mas eu gostaria de deixar uma menção honrosa também a outra capa que foi bem parecido vi na loja gostei muito da capa e aí fui ver se eu gostava do som para poder adquirir o CD que é o do Death on a Pale Horse do Operas Diabólicos trabalho do artista Gyula Havansak nem sei exatamente a nacionalidade dele não vou chutar aqui para não errar mas também a outra capa que eu achei demais pintura foda demais precisava também compartilhar aqui com vocês esta capa galerinha essa aí então é a minha tag do CD 2022 apresentando alguns itens da minha coleção espero que vocês tenham curtido que tenham ficado curiosos tenham conhecido coisas novas espero que se inspirem também para fazer materiais compartilhar dentro dessa comunidade aqui dos colecionadores fico muito feliz de finalmente tirar do papel ou melhor tirar do bloco de notas a minha lista apresentar aqui para vocês compartilhar um pouco dos itens dos meus gostos convido todo mundo a conhecer o Instagram do Eibardo onde eu posto alguns itens da minha coleção com uma certa frequência embora seja um pouco pequena um pouco defasada convido vocês também a conhecer as playlists que eu crio então esse vídeo aqui vai ter uma playlist bem legal com músicas de todos os CDs que eu apresentei nesse vídeo vai ser legal para conhecer as músicas aqui dos artistas relacionados que foram apresentados peço que vocês gostaram do vídeo compartilhem com quem vocês acham que vão gostar também se acham que eu mereço dá um like ou então se inscreve aí no canal para saber novos vídeos futuramente agradeço o tempo e atenção que vocês disponibilizaram para que a gente falasse um pouco sobre esses itens falasse um pouco sobre essa paixão que eu tenho pela coleção de CDs e deixo desde já um muito obrigado e um forte abraço a todo mundo aqui do canal do Eibardo até mais pessoal e aí 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 e aí